E aí, turma, a Codorme tá voando e assoviando, olha pra aí, isso é o Nellore, quem não conhece, essa é a raça Nellore, rapaz, tem um ali que tá enfesado, vô, nem pra cá não, vô, esses bichos aí, aí, um ali, ficou de frente, olha, correu, aí, botei pra correr, ficou com medo de mim, ó, o outro tá dizendo aqui que o boi correu, porque ficou com medo de mim, porque a minha feiura, aí, tem duas pombasa brancas voando lá em cima, só que a bicha é brava, viu, pombasa branca aqui, peixe, um bicho arisco, é ela. Pé de árvore, pé de mandacaru, fruto típico do sertão baiano, tá aí, ó, mandacaru, esse mandacaru aqui, turma, ó, árvore típico não, árvore nativa do sertão, nem baiano, né, do sertão, porque se eu disser, baiano, eu tô tá colocando ele como exclusividade da Bahia, não é, árvore típica do sertão, essa árvore aqui, essa planta, turma, serve até para alimento do gado, olha pra lá, tá de frente comigo, ó, se ele vai encarar, não sei, ó, esse aqui botou de frente, esse mandacaru aqui, o fruto serve para alimento, já comi muito, já gravei vídeo aqui comendo, e esses mandacaru aí a gente, a gente aqui corta, para na época que está seco, sem capim, ó, porque aqui agora tem capim bastante, quando tem capim que a seca pega, corta e dá para os bichos, vai mantendo, por isso tem bastante aqui, ó, aqui ninguém corta não, tem gente que derruba, mas esse aqui não corta não, esse aqui quebra um galho na época da seca, tchau, tchau, um forte abraço, comente, se inscreva, se juntos somos fortes! Queria que juntasse, eu vou atirar, dá para andar? Toda a jamba se junta, vai juntar, parou, não quer juntar não, agora vai juntar agora, Boa, rapaz, esqueci de destravar a carabina, vou esperar ver se junta de novo, já vai de novo, vai juntar agora, deixa eu, deixa eu juntar agora, deixa eu juntar agora, deixa eu juntar não, não vou tirar nenhum som, eu tava aliado, eu tava aliado, eu tava aliado todos os dois, olha lá, caixação lá onde ele vai sentar, olha lá, olha, caiu, caiu, caiu lá perto do cavalo, o outro, olá meus amigos, tá aí essa lagoazinha, aqui foi o cenário, da caçada, turma, vamos ali, colher a safra, o resultado, vamos lá, vamos lá colher a safra, turma, mostrar um pouco de longe, vou mostrar de perto, porque, você sabe, não precisa explicar não, ela tá aí, lagoazinha, vamos colher a safra, vai chegando, vai comentando, vai se inscrevendo, deixe seu joinha, pra fortalecer, turma, não sei se, na filmagem aí, saiu boa, mas, eu filmei, várias penas aqui, de codor, vários bichos, vem aqui, beber aqui, turma, tinha mais de 200 bichos aqui, porém, voou, tá aí, ó, a colheita, tá aí, deixa o joinha, se inscreva, comente, é, a máquina, em ação, foi, a G2, famosa G2, você já conhece aí, ó, G2, tá aí, tá aí, a colheita foi isso aí, ó, o frito foi garantido, com sucesso, forte abraço, se inscreva, dê seu joinha, pra fortalecer o canal, comente aí, porque através do teu comentário, eu vou ajudar, o teu trabalho, e juntos somos forte, ó, chinelo, sapato no pé, turma, nunca de chinelo, pra evitar, qualquer, fatalidade, com, bichos, pensonhento, tá aí, bela imagem, aqui, tá cheio de, boi nelore, e os bichinhos, é brabo, ful, e os bichinhos, enfim,